E chegou o momento de conhecermos mais um grande nome da literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. O nosso homenageado de hoje foi romancista, contista e poeta, considerado um dos principais autores do naturalismo no Brasil. Estamos falando do cearense Adolfo Caminha. Adolfo Ferreira dos Santos Caminha nasceu no dia 29 de maio de 1867 na Rua do Comércio, em Aracati, no estado do Ceará. Era filho dos negociantes Raimundo Ferreira dos Santos Caminha e Maria Firmina Caminha. Adolfo foi o primogênito dos cinco filhos do casal. Adolfo teve uma infância bastante conturbada. A mãe morreu quando ele tinha apenas 10 anos, vítima de uma seca extrema no Nordeste. Com a morte da mãe, Adolfo foi para a casa de parentes em Fortaleza, em 1877. Seis anos depois, em 83, mudou-se para o Rio de Janeiro, a convite de seu tio, Álvares Tavares da Silva, que se dispôs a financiar os estudos do sobrinho. Chegando ao Rio, foi matriculado na antiga escola naval. O choque cultural foi grande. Dentro de uma instituição conservadora e monarquista, Adolfo descobriu-se republicano e abolicionista. Aos 17 anos, fez um discurso na presença do imperador Dom Pedro II e declarou-se contra o anacronismo da escravidão e do império. Adolfo saiu da escola naval em 1885 como guarda-marina. Durante uma viagem de instrução aos Estados Unidos, redige um diário com anotações e observações sobre o país, obra que mais tarde se tornaria o livro No País dos Yanques, a ser lançado em 1894. Em 1886, sua primeira obra foi publicada. Trata-se de Voos Incertos, um livro de poesias em que o autor reuniu as composições que haviam saído de diversas revistas no período de 1885 e 1886. O nome da obra, aliás, é bastante sugestivo para um autor no início de sua carreira. Depois de servir no couraçado 7 de setembro, na corveta Niterói, no cruzador Guanabara e na canhoneira Afonso Celso, foi promovido a segundo tenente, no dia 16 de dezembro de 1887. Ele publicou, depois disso, Judite e Lágrimas de um Crente, livros de conto. Em 1888, para evitar os sintomas da tuberculose que já começaram a sentir, conseguiu uma transferência para o cruzador Paquequer, sediado em Fortaleza. Lá, ele se envolveu amorosamente com Isabel Jataí de Paula Barros, a mulher de um oficial do exército. A situação foi considerada um escândalo, já que Adolfo chegou a raptar a amada para que pudessem viver juntos. O casal teve duas filhas, Belkis e Áglas. O Ministério da Marinha interferiu inutilmente. Em 1890, muito pressionado de todos os lados, Adolfo Caminha viu-se obrigado a demitir-se e, com a mulher e duas filhas, seguiu para o Rio de Janeiro, onde passou a viver como funcionário público. Em 1891, Adolfo lança Anormalista, um romance em que traça um quadro pessimista da vida urbana. Apresentando tons naturalistas, bem acentuados, é considerado por muitos sua obra-prima. No mesmo ano, colabora com os jornais Gazeta de Notícias, Jornal do Comércio e O País. Em 1892, Adolfo seria convidado a participar como fundador da Originalíssima Padaria Espiritual, um movimento literário cearense que existiu entre 92 e 98 e que contou com integrantes como Antônio Salles, Rodolfo Teófilo e o próprio Adolfo Caminha. Marcado pela veia humorística e pelo espírito boêmio e libertário, o grupo era composto por escritores, pintores e músicos, que se reuniam na Praça do Ferreira. Eles publicavam seus escritos no jornal O Pão e os textos eram assinados com pseudônimos irreverentes, como Sátiro Alegretti, Policarpo Estouro e Frivolino Catavento. Pouco conhecido nacionalmente, o movimento tinha muitos dos elementos daquilo que mais tarde seria chamada de literatura modernista. Em 1895, publica o romance Bom Crioulo, no qual firma sua reputação literária. O problema é que o livro provoca outro escândalo ao abordar a questão da homossexualidade, um tema tabu para aquela época. A recepção acabou não sendo tão positiva para o autor por conta do preconceito e do falso moralismo da sociedade. No mesmo ano, publica suas cartas literárias, que saíram primeiro nas colunas da Gazeta de Notícias, da qual era colaborador. As cartas traziam um esboço de duas obras, Ângelo, um estudo psicológico, e O Emigrante, um romance de costumes cearenses. Infelizmente, Adolfo não conseguiu concluir os dois livros por conta da saúde. Em 1896, ano em que fundou o semanário Nova Revista, publicou o romance Tentação. Nessa época, o autor já enfrentava um grave problema de saúde, como dissemos anteriormente, ele sofria de tuberculose. Atormentado pelas dificuldades financeiras e depilitado pela tuberculose, morreu precocemente, aos 29 anos, em sua casa no Rio de Janeiro, no dia 1º de janeiro de 1897. Deixou inacabado esses dois romances que eu citei, O Ângelo e O Emigrado. O conjunto de sua obra, denso, trágico e pouco compreendido na época, é hoje fonte de estudos para muitas gerações de leitores. E vamos ler juntos um trechinho do que diz Adolfo sobre o ofício do escritor. Na obra de arte, a perfeição só se adquire por meio de um trabalho penoso, mortificante, cheio de desesperos, que vai desde o simples esboço, rápido e nervoso, até a forma definitiva, serena e límpida, através da qual não se percebam as agonias do artista na luta pela realização do ideal estético. Adolfo Caminha E claro, fica mais uma sugestão para que você possa conhecer mais esse grande nome da nossa literatura. E você, quem gostaria de ver em nosso programa? Deixe-nos sua sugestão. Na próxima semana estaremos de volta com mais um Trilhas Literárias. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus